A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa que investiga as causas da crise fiscal do Estado se reuniu para discutir mecanismos para tornar mais efetivo o sistema de cobrança da dívida ativa que hoje gira em torno de 89 bilhões de reais. Deste montante, apenas 40% podem ser de fato recuperados. Isso porque, entre os principais devedores, estão empresas que já declararam falência ou tiveram as dívidas prescritas. Segundo o Procurador-Geral do Estado, medidas vêm sendo adotadas pelo novo governo para que a arrecadação da dívida ativa aumente ainda este ano. Nós temos estudado todos os pontos falhos que estão nos impedindo de ter uma efetiva cobrança da dívida ativa. Neste período de dois meses, nós já identificamos alguns pontos que precisam ser aprimorados. Existe uma falta de comunicação adequada com a Secretaria de Fazenda. Existem também alguns gargalos na própria legislação. Então, estamos com alguns projetos a serem encaminhados à própria LERJ. O que pode ser feito por decreto, nós estamos já encaminhando à Casa Civil. Para o desembargador do Tribunal de Justiça, o principal gargalo está na falta de digitalização dos processos. Hoje, 63% de todos os processos do tribunal são referentes à dívida ativa. A digitalização deste acervo físico, segundo o magistrado, daria mais celeridade a todo o processo de cobrança. A execução fiscal é aquela inicial que o juiz manda citado, depois da citação vem a penhora, vem a avaliação, depois o leilão. É sempre a mesma coisa, é muito repetitivo, é muito igual. Então, não tem sentido, no universo de mais de 6 milhões de ações de execuções fiscais que nós temos no Estado, a gente não utilizar das ferramentas de informática que existem exatamente para resolver essa questão do processamento em lote. Já para o procurador do Ministério Público, o Estado deveria investir em uma reconciliação permanente com os contribuintes, baseado em uma regra única. Hoje, existem duas leis que permitem o parcelamento da dívida ativa em 60 ou 120 vezes, o que, segundo ele, faz com que o mau pagador atrase ainda mais o pagamento da dívida. A cada quatro anos acontece o chamado refis. O refis impõe regras novas, não necessariamente de acordo com as duas anteriores, criando três regras diferentes. Essa instabilidade não favorece, no nosso sentir, qualquer hipótese de aproximação, de conciliação entre o fisco e o contribuinte. O que se busca com base nisso tudo é uma justa distribuição da carga tributária, de forma que não só os que devem paguem da forma como tem que ser pago, mas que os que costumam pagar normalmente continuem pagando normalmente. A Secretaria Estadual de Fazenda também esteve presente no encontro e se mostrou disposta a reconstruir a máquina de arrecadação do Estado, melhorando a comunicação entre a PGE, a própria Secretaria e as varas de execução da dívida ativa. Temos investido no Moderniza Rio, que é um projeto que vai até 31 de dezembro de 2019, onde nós vamos informatizar todos, todos os processos dentro da Secretaria da Fazenda, inclusive na relação com a Procuradoria Geral do Estado. Presidente da CPI, o deputado Luiz Paulo, vai encaminhar um ofício para os órgãos presentes no encontro, pedindo a listagem completa das empresas devedoras do Estado, que gozam de incentivos fiscais. O parlamentar também quer saber quais empresas trocaram créditos tributários por precatórios. Primeiro, é que uma empresa que está inscrita em dívida ativa, ela é devedora do Estado. E se ela é devedora do Estado, existe uma lei estadual que diz que empresa devedora do Estado não pode receber benefício fiscal. Isso é uma irregularidade, no meu entendimento, que tem que ser sanada rapidamente, porque está escrito na lei que não pode. Como também não pode, porque está escrito em lei, benefício fiscal por tempo, por prazo indeterminado. Então, isso é uma outra coisa que tem que acabar.